Hello guys, how are you? This is teacher Caroline, let's go to semana 4 do PET do terceiro ano, yeah? Read the following sentences and say which one refers to an action in progress. Então, qual dessas frases que está indicando uma ação em progresso, em continuidade? Letter number two, so if you're thinking about buying a fur, don't. Então, se você está pensando em comprar pele, não comprem. Ela é a única que tem aí o ING, que vai indicar uma ação em progresso. Então, ficou a number two, tá? Quando a gente quer falar que alguma coisa está acontecendo, a gente vai usar o ING. ING é o mesmo que no português é gerúndio. O que é gerúndio? Gerúndio é comendo, alimentando, andando, dirigindo, usando, fechando, abrindo, bebendo, estudando. É sempre essa ação que parece que não acaba nunca, entendeu? É uma coisa que está em continuidade. A gente utiliza ele em combinação com o verbo be, que é aquele que eu estou fazendo, ela está, nós estamos, ok? Pode ser am, is ou are. Então, a number two, describe what these people are doing. Use the items in the box. The first one is done for you. Então, descreva o que essas pessoas estão fazendo e use os itens da caixa. O primeiro foi feito para você. Nós temos aqui, look in a store window, que é olhar vitrine de loja. Sew, costurar. Sketch a design for a dress, que é fazer um esboço de um vestido, desenhar. Try on a suit, que é experimentar um terno. Walk down the catwalk, que é desfilar na passarela. E put on boots, que é colocar botas, calçar botas. Na letter A, the woman is sewing, a mulher está costurando, está feita já. Letter B, the model is walking down the catwalk. Então, eu coloquei que o modelo está desfilando na passarela. Está, is, porque é singular. E o walking, eu coloquei walk com ing no final. Letter C, the woman is putting on boots. A mulher está calçando botas. Então, the woman, que é a mulher no singular, is, está. E putting on, putting com ing no final. O put, ele é P-U-T. Eu coloquei mais uma letra T, porque em inglês, quando o verbo termina em consoante, vogal e consoante, a gente dobra a última letra na escrita. Portanto, por isso que tem dois T's, tá bom? Letter D, the boy and his girlfriend are looking in a store window. Então, o garoto e sua namorada, o rapaz e sua namorada estão olhando em uma vitrine de loja. Eu não coloquei is aqui, porque como são duas pessoas, é plural. Então, é are, estão. E looking com ing. The man is trying on a suit. O homem está experimentando um terno. Então, the man é singular, is, e trying com ing. Por último, the fashion designer is catching a design for a dress. Então, o designer, o estilista, ele está fazendo um desenho de um vestido. Está esboçando, ok? Number three, read the text and answer the following questions. Vamos ler o texto. Ok. I wrote it, I wrote to you before. British Library shows up text speak as so 19th century. New exhibition features Victorian poems written like text messages. The rise of RP and battles over the letter H. Had a great time. Thanks for your presence. See you tomorrow. A typical text message on a mobile phone. The British Library has unearthed examples of 19th century language using the text message abbreviation. Great. Photographed. David Levine for The Guardian. If you really are annoyed by the vocabulary of the text generation, then a new exhibition at the British Library should calm you down. It turns out they were doing it in the 19th century. Only then they called it emblematic poetry and it was considered terribly clever. Details were announced today of the library's new exhibition devoted to the English language, exploring its 1,500-year history from Anglo-Saxon runes and early dictionaries to not dropping your Hs and rap. The exhibition will open his winter after three years of planning. There will be examples of the linguistic games people played and a poem from Gleanings from the Harvest Fields of Literature, published in 1867. In it, 130 years before the arrival of mobile phone texting, Charles C. Bombo uses phrases such as I wrote to you before. Another verse reads, he says he loves you to access, you are virtuous and wise, and excel and see you excel, all others in his eyes. Evolve in English. One language, many voices will be at the British Library from 12 November 2010 until 3 April 2011. Vamos ver o que está falando esse texto, que tem várias abreviações, linguagem de mensagens, tá? Eu escrevi para você antes. Biblioteca Britânica apresenta linguagem de mensagem de texto como bem do século XIX. Nova exibição apresenta poemas vitorianos escritos como mensagem de texto. E essa mensagem que está aí em destaque fala, me diverti muito, obrigada pelo seu presente, até amanhã. Então, vamos ver aqui. É uma típica mensagem de texto em um telefone. A Biblioteca Britânica desenterrou exemplos da linguagem do século XIX usando abreviações de mensagem de texto. Se você fica muito irritado com o vocabulário da nova geração, então a nova exibição da Biblioteca Britânica pode te acalmar. Acontece que estavam fazendo isso desde o século XIX. Só que naquela época chamavam de poesia emblemática e era considerado incrivelmente perspicaz. Detalhes foram anunciados hoje da nova exibição da Biblioteca devotada à língua inglesa. Explorando sua história de 1500 anos desde o anglo-saxão, que é o idioma de onde o inglês surgiu, se originou, e dicionários antigos até a nova escrita e o rap. A exibição acontecerá nesse inverno depois de três anos de planejamento. Haverá também exemplos de jogos linguísticos que as pessoas jogavam e um poema de respigas dos campos de colheita da literatura, publicado em 1867. Nele, 130 anos antes da chegada das mensagens de texto, Charles C. Bombou usava frases tais como Eu escrevi P você antes. Outro verso diz Ele diz que também te ama demais, você é virtuosa e por quê? Inglês evoluído Um idioma, várias escolhas estará na Biblioteca Britânica de 12 de 11 de 2010 a 3 de 4 de 2011. Então vamos voltar às perguntas aqui em cima. Letter A What kind of text is it? Que tipo de texto ele é? Ok It's an informative text É um texto informativo Letter B What does this text tell us about texting? Que esse texto nos diz sobre mensagens de texto That this type of language had been used before in the 19th century Que esse tipo de linguagem tinha sido usado antes no século XIX Baseado no texto, podemos dizer que existe uma relação entre linguagem de SMS, abreviações, e um tipo de literatura do passado? Yes, the abbreviations were used before Sim, que as abreviações foram usadas antes D Do you think a poem written in this format today would be considered literature? Why, why not? Você acha que um poema escrito neste formato, hoje em dia, seria considerado literatura? Por quê? Coloquei no, because literature is usually more formal Não, porque a literatura é considerada mais formal Você já imaginou estudar na sala de aula um texto com várias abreviações, né? Não faz muito sentido, mas é, é um tipo de poema, né? Letter E Would you say this text is informal only because Mark Brown uses some abbreviations in some parts? Você acha que, sorry Você diria que este texto é informal só porque o Mark Brown, que é o autor do texto Usa algumas abreviações em algumas partes? Essa eu deixo pra vocês Yes or no? Bom, eu acho que não Ele utilizou pra exemplificar mesmo, só pra mostrar, né? Como que são as abreviações, mas eu acho que não, não é considerado informal, não Letter F Why did Mark Brown choose to use abbreviations? Por que o Mark Brown escolheu usar abreviações? To call people's attention Pra chamar a atenção das pessoas De In your opinion, what kind of people went to the exhibition and why? Na sua opinião, que tipo de pessoas iriam à exibição? Foram à exibição? E por quê? Coloquei aqui young people because they like to use abbreviations more than older people Pessoas jovens porque eles usam, gostam de usar abreviações mais do que pessoas mais velhas A número 4 é pessoal Do you know any chat acronyms or abbreviations in English? Você conhece alguma abreviação ou algum tipo de gíria, assim, em inglês que é utilizada em mensagens de texto? Vocês vão colocar aí yes or no E a número 5 Read the following text in abbreviations, write what they stand for Nós vamos ler as abreviações e escrever o que elas significam Top 18 most popular text in abbreviations Quais são as mais usadas? Ok, tá misturado aqui Eu coloquei umas embaixo, veja gente, porque não tava cabendo Então, a letter A Asap As soon as possible Que é O mais rápido possível Letter B Before Que é antes Letter C BF Que é boyfriend Namorado Letter D BTW By the way Falando nisso Letter E Cause De because Porque Letter F C E A Que é se e a É até mais Letter G FYI For your information Pra sua informação Letter H GF Girlfriend Namorada Letter I GTG Got to go Tem que ir Letter J AJK Just kidding É brincadeira Letter K L8R Later Mais tarde Letter L LOL Laughing out loud Que é tipo rindo muito É o nosso kkk Letter M OXOX OXOXO Que é hugs and kisses É beijos e abraços Beijos Letter M R R-O-F-L Que é rolled on the floor laughing Que é rolando no chão de rir Letter O Sup What's up E aí Letter P T-H-X Thanks Obrigada Valeu Letter K W Slash Que é with Que é com Com alguma coisa Com alguém Letter R Zzzzz Sleeping Dormindo Ok guys So we finished here I'll see you in some days Ok Para as próximas semanas Goodbye guys Good studies And see you